Opa, e aí, mano? Eita! Bora, desce do carro. Eita, mano, desce do carro, velho. É ladrão? É ladrão, desce, desce. Desce do carro com a mão na cabeça. Eu vou fugir, vambora. Vou fugir. E aí, eu sou o Biel e só vem, moleque, tá começando mais um vídeo. E, bom, gente, no vídeo de hoje, galera, estamos aqui em mais um dia de quarentena e hoje eu estou fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é jogando, cara. Hoje a gente está aqui no GTRP e tem um camarada chutando. E esse é o Nicolas, gente. Se eu falar aqui, já está me ouvindo. É, estou te ouvindo. Eu só quero fazer uma... Ai! Eita, o Nicolas explodou. Eu só quero fazer um protesto. O que você quer fazer, cara? Porque esse boneco não tem nada a ver comigo. Você pode mudar. A gente pode levar você lá no cabeleireiro para cortar cabelo. A gente pode trocar de roupa. Inclusive, Nicolas, a primeira coisa que você tem que fazer quando você entra nessa cidade aqui é trocar de roupa. Porque essa roupa é proibida. Enfim, gente, estou jogando aqui o GTRP, como vocês tanto pediram. E, cara, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque a gente está rumo a 700 mil inscritos. E, mano, vamos lá, Nick. Olha só, estamos chegando aqui. Bateu aí. Não, não bate não, cara. Acho que travou para você. E vamos trocar de roupa. Já que você tem dinheiro no banco, você pode ir lá dentro e escolher a roupa como você quiser. É aqui, ó. É aqui, ó. A bico é aqui, ó. É aqui dentro, aqui. Pronto, galera. Eu já troquei minha roupa aqui. Olha só, eu coloquei... Ai, está muito escuro. Eu coloquei um tênis vermelho aqui, uma camiseta e eu sei, Nick, deixa eu ver como é que você está, cara. Mano, eu peguei o que o dinheiro deu para pagar. Está estiloso, hein, moleque. Vamos embora. Ó, seguinte, Nicholas, a gente, como é novo na cidade, a gente precisa fazer uma coisa. Na verdade, você é novo, porque eu já joguei e eu, tipo assim, a primeira vez eu estou trazendo aqui para o canal. Primeiro tem que colocar o sim, apertando o G, né, porque senão a gente sai voando do carro e a gente não quer nenhum acidente. Pô, afasta seu microfone só um pouquinho que eu estou com a sua. Ah, derrida do Zinho aqui, melhorou? Aham. Ó, seguinte, Nick, você precisa, mano, de habilitação, cara. Como é que você vai dirigir sem habilitação, certo? Sabe o que gato você precisa, Biel? Aham. Acendeu o farol desse carro. Então, eu bati tanto o carro que o farol não existe mais, entendeu? Por que você parou? Está o sinal vermelho ali, cara, você não está a ver, não? Tenho que respeitar o sinal? Ué, você está dentro da cidade, né, cara? RP, mano, você tem que seguir o RP. Olha, é o Fiantuno, ó. Opa, e aí, mano? Eita! Bora, desce do carro. Ih, mano, desce do carro, velho. É ladrão? É ladrão, desce, desce. Eu vou descer, não, velho. O cara vai bater com a arma. Vou fugir, vamos embora. Vou fugir. Dá uma fuga nesse cara, mano. Dá uma fuga. Nossa, você está furando o sinal. Estou, a gente tomei multa aqui agora. A polícia. A polícia não está de frente com o cara. Mas aí, Nick, aqui, ó. Nós vamos parar aqui, ó. A polícia está vindo atrás da gente. Nossa, a polícia está vindo atrás. Ou não? Não sei. Acho que não, né? Mas, ó, seguinte. Vamos trocar de carro aqui rapidão. E se eu fosse você, Nicholas, depositava todo o dinheiro que você tem? Aperta a G para poder tirar o cinto. Guardar esse dinheiro porque tem muito assalto, mano. Tem que tomar muito cuidado. Tem um carro aqui, ó. Eu vou levar a gente para poder... Eita, meu carro bugou aqui. Meu Deus. Curtiu? Curtiu minha atura? Tá, mas onde que eu coiso o banco? Ah, vamos lá, vamos lá. Eu vou te levar lá agora para a gente poder depositar esse dinheiro. Para a gente tomar muito cuidado. Para não ter nenhum ladrão para roubar a gente. Fala com o cinto. Deixa eu achar a saída aqui. E vamos num banco. Para a gente poder depositar esse dinheiro seu. Tem um banco aqui na praça. Que é a área safe. Então é de boa de ir para lá. Então vamos virar aqui. Deixa eu respeitar a sinalização. Tem que tomar cuidado aqui para poder atravessar o sinal. Para ver se não tem nenhum policial para poder pegar a gente. E, ó. Aí, ó. Opa. Ele vai falar com a gente. Opa. Desce com a mão na cabeça os dois. Ixi, desce com a mão na cabeça. Bora. Desce, Nicolas. Vai descer os dois. E F10. Os dois. Para trás do carro os dois. Como é que vai a mão na cabeça os dois? F10. 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 Aperta a função F10. Isso. Vamos ver. Vai, Diol. Aqui atrás do carro. Vamos. Ixi, tudo bem aí, senhor? O que aconteceu? Vamos. Pode abaixar a mão. Pode abaixar a mão? Pode abaixar, senhor? Você, você de branco, empurra o carro até o acostamento ali. Calma ali? Isso. Empurra até aqui o acostamento. O que é isso? Tem que eu empurrar o carro? Tem, mano. Vem cá, Diol. Precisa alguma coisa? Não. Recebeu uma denúncia aí de uma touro. A gente está averiguando, tá bom? Ah, sim. Não, então. Eu também... Essa touro está assaltando pessoas? Sim, senhor. E tentaram me assaltar aqui agora. A gente vai estar... Eu estava... Esse carro do chão? Inclusive... É, meu amigo estava ali comigo. Estava conversando com eles. Ele está apontando para mim, meu. Eu tenho até... Eu tenho até de GoPro aqui, se precisar. Não, acompanha aí. Acompanha aí a revista. Pode ir. Então, o que aconteceu, mano? Aquele cara que estava na touro tentou roubar a gente... Ih, mano. Eu desci do carro, velho. É ladrão? É ladrão, desce, desce. Desce do carro com a mão na cabeça. Vai. Então, ele está achando que é a gente, mano. Só que, mano... Ah, tá. Ele está achando que é a gente. Só que não é a gente, entendeu? Eles estão entrando dentro do carro para revistar. Eles estão revistando. Achando que é a gente, velho. Que já chega na cidade causando, cara. O que é isso? Está liberado aí. Muito obrigado aí. Você pode aconselhar aqui para a gente. Se precisar, eu tenho GoPro, cara. Não, verdade. A gente está atrás. A gente está trabalhando. Não, trabalhei. Não, tranquilo. Bom trabalho para vocês aí. Meu Deus, Nicolas. Como assim, velho? Mano, a gente quase foi preso. Mano, eu já comecei. Já fui quase preso, já. Exatamente, cara. Não tem sentido. Não tem nem polícia aqui. Deixa eu avançar o sinal, mano. Entendeu? Então, ok. Vamos atravessar aqui, Nicolas. Já chegamos aqui no banco. Vou encostar o carro. Dá mó medo, velho. Parece vida real. Mas é vida real, cara. Aqui, ó. Podemos descer do carro para trancar o carro aqui para a gente não ser roubado, né? E vamos lá no banco para a gente depositar o seu dinheiro. Porque eu já tenho dinheiro depositado. Aqui, dentro aqui, ó. Não, mentira. Aqui fora tem caixa eletrônica aqui, ó. Nubank. É. E deposita tudo, velho. Deposita tudo real. Você está machucado? Eu estou muito machucado. Mano, já comecei super bem. Já quase fui preso. Então, ó. Seguinte. Já que sua vida está abaixo, a gente vai passar no hospital agora. E você vai falar para o médico se você está com dor de cabeça. Aí você pede um medicamento. Entendeu? Então, deixa eu encostar o carro aqui do outro lado da rua para você pedir. Vou te ensinar outras coisas do jogo. Que é legal. Antes da gente vai passar para o hospital. Chega aí. Se apertar a setinha para a esquerda, você dá um belezinha. Ó. Beleza, cara. Obrigado. Está vendo? Show de bola. O para cima, para poder dar uma... E quando você for querer chamar uma pessoa de longe, você faz isso aqui, ó. Dá uma setinha para baixo. Agora vamos lá. O médico tem aqui, ó. Deixa eu falar com ele. Oi, doutor. Tudo bom? Peraí, amigo. Eu estou com problema na mente. Aham. Sei. Ah, tudo bem, cara. Eu achei que esse cara pode falar. Não está com problema na mente, mano. Por que o cara tem problema na mente? O que é isso? Ele é doente mental? Ô, Nick. Vamos ver aqui dentro do hospital para ver se tem gente, mano. E se eu bater nele, velho? Aí é o problema. Tá, deixa eu ver se tem gente aqui dentro. Vamos ver se tem que chamar. Oi. Tem alguém aqui dentro? Doutores? Doutora? Alô, Matilda. Tudo bom, senhor? Sai daqui, seu cachorro. Doutor, a gente está sentindo uma leve dor de cabeça. Será que você tem algum remédio para receitar para a gente? E cagou para a gente, né? Não é nada? Estamos chegando aqui na concessionária, Nick. Aí você pode escolher vários carros. Ó, vamos parar o carro aqui, ó. Vou trancar já e já vamos lá dentro da concessionária, que é ali mesmo. Tá vendo? Premium Deluxe Mocter Sport. Aqui dentro. A gente vai aqui. Aqui dentro você consegue escolher vários carros. Aqui você abre a concessionária dentro de um computador. Você aperta E. Aí temos aqui carros, motos e caminhões. Mas caminhões acho que não tem no momento disponível, né? Então os carros a gente tem aqui, ó. Tem o Clio, tem o Fiat Toro que eu tenho, tem o Fusca, tem a G7 Cross e vários outros. Eu tenho a Evoque aqui, mano, que o meu sonho é comprar essa Evoque. Só que isso custa 150 mil reais, mano. Eu só tenho 15 mil no banco. Eu tenho uma moto e um carro. Então é o seguinte, gente. O Nicholas já comprou o carro dele. Aí ele falou assim que é uma surpresa. Não falou qual carro que é ainda. Qual carro que você comprou, Nicholas? Você não vai falar, não? Bem, só quando a gente for para a garagem. Tá. Então quando a gente for para a garagem, a gente vai descobrir qual carro que o Nicholas comprou. Façam suas apostas. Comentem aqui embaixo qual carro que vocês acham que o Nicholas comprou. Eu, particularmente, acho que ele comprou um Fusca. Porque é o carro dos sonhos dele. Exatamente. Eita, tem uma moto seguindo a gente. Tem uma moto seguindo a gente, Nick. Que isso? Nicholas, tem uma moto seguindo a gente, Nicholas. Olha, ele está seguindo a gente, Nicholas. Ele está seguindo a gente, Nicholas. Você tem que fazer a regra do quadrado, Biel. Você tem que fazer o quadrado. Passou o cap... Não, eu capotei. Vai parar mais. Meu Deus. Ah, é uma criança. Que isso, cara? Ah, eu capotei. Quer ajuda do Samuel? Que da hora. Eu capotei logo do lado do mecânico. Mano, o que é avulso? Ó, vou ter que, cara, infelizmente, vou ter que te dar um... Infelizmente, cara, vou ter que chamar o seguro para tu. Não. Chama o seguro, não. Tá, conseguem fazer para você, cara. Se vão reservar-se com dinheiro ou se vão fazer o conserto do carro para tu. Pode ser? Pode ser. Se quiser dar uma volta por aí, pode dar uns 5 minutos e já está pronto. E aí, Biel, para a gente chegar ainda, beleza? Pode dar uma volta por aí. Então, vamos... Vou dar uma trancadinha no carro aqui, então, pelo menos. Não tem nem como trancar. Porque... Ali é a garagem ali, ó. A garagem ali, ó. Aqui? É, a garagem aí, ó. Quero meu carro novo. Vamos ver qual que é o carro que o Nicolas comprou, gente. Gente, deu um bug no servidor que ele caiu, mas agora já voltou, já resolvemos tudo, já deu tudo certo. E, ó, estou aqui na garagem aqui do meu carro. E o Nicolas, cadê o Nicolas? Biel, fui pegar meu carro. Pegou seu carro? Novo. Eu quero ver qual que é o seu carro, gente. Fala aí nos comentários qual carro que você acha que é. Eu, particularmente, acho que é um Fusca. Eu tenho quase certeza. Nicolas, eu estou aqui na... Eu estou aqui na garagem 13. Chega aí, chega aí. Estou chegando. Você está aqui? Você está aqui? Não, está aqui não. Cadê o Nicolas? Ah! Ah! Eu falei! Sabia que era um Fusca, ó. Dá uma buzinadinha, dá uma buzinadinha. Eita, bate no meu carro, não. Como é que buzina? Com é, com é, com é, com é. Ah, moleque! É isso aí, mano. É, mas aqui é o motorzinho. Olha o motorzinho do Fusca, ó. Ah, moleque! Eu não sei os comandos ainda dos carros, mas depois eu vou pesquisar. E se alguém souber que joga GTRP, comenta aqui embaixo. E, gente, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Porque provavelmente deve estar muito grande, aconteceu tanta coisa. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. A gente quase foi preso. Na verdade, a gente foi pego, né, mano? Os caras pararam a gente, revistaram. Foram super grossos. Mas, enfim, vocês viram o que aconteceu aí. Enfim, gente. No próximo vídeo, a gente volta com o GTRP mais uma vez. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. O canal do Nicolas tá aí na descrição. Vão lá dar moral no canal do Shunik. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Tamo junto. Se cuidem nessa quarentena. E só vai, moleque! Tchau, tchau, tchau.